Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Neste, nós respondemos as perguntas dos ouvintes. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei e apresento na rádio Tóquio Xaruanda o programa Casa de Lei, que vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite. Bom, hoje, respondendo as dúvidas enviadas por aqueles que nos acompanham, através das redes sociais e e-mails. Vamos tentar responder o máximo possível. Normalmente, a gente consegue responder até 3 perguntas. Vamos ver o que a gente consegue dentro desses 10 minutos, aproximadamente. Para você participar aqui, enviando as suas dúvidas também, você pode enviar pelas redes sociais, que estão disponíveis os links aí na descrição do vídeo, através do nosso site casadelei.org.br e também através do e-mail perguntas arroba casadelei.org.br Bom, vamos lá. Uma dúvida que a gente vai responder inicialmente aqui é da Brígida. Ela diz o seguinte, Bem, Alan, no último domingo, fui a um terreiro de Umbanda com um amigo. Esse meu amigo já havia ido a este terreiro e dito que tinha ficado com o pé para trás, mas, mesmo assim, insisti para que ele fosse comigo. Nós fomos. Quando a gira começou, veio primeiro um preto velho e depois um erê. Quando vi a manifestação do tal erê, eu já comecei a ver que tinha algo errado, pois ele falava palavrões e começou a falar coisas da vida pessoal dos presentes, até que, num momento, ela, o erê, disse que os exus do local aleijavam pessoas, matavam, deixavam cegos, etc. Mas a situação ficou pior quando começou a vir as entidades de esquerda. Os tais exus vieram perto de mim e do meu amigo e nos pressionaram para desenvolvermos a nossa mediunidade lá. Começaram a expor nossas vidas pessoais, inclusive coisas sexuais. Depois, a dirigente incorporou o Zepp Lintra e ele ficou olhando para o meu decote, fazendo insinuações, e um cigano ainda disse que estava dentro da minha casa e do meu amigo e via tudo o que fazíamos em quatro paredes. Enfim, Alan, a experiência foi muito ruim. É, minha irmã, eu imagino o quanto tenha sido ruim. Se fôssemos outras pessoas, talvez nunca mais pisaríamos em um terreiro de umbanda, tanto pelo medo que ficamos, como pelo constrangimento que passamos de ter nossas vidas particulares expostas. Enfim, Alan, o que você acha de tal situação? Esses guias realmente estariam dentro de nossas casas? Como podemos nos defender? Desde, agradeço sua paciência em ler minha mensagem até o final e aguardo sua resposta. Um abraço fraterno. Com a Shed e nosso pai Oxalá. Minha irmã Brígida, muito obrigado pela sua participação, muito complexa a sua pergunta. Daria muitos vídeos para responder ela, porque a gente poderia desdobrar vários assuntos nessa sua vivência negativa. Bom, primeiro, com certeza o que você viveu é algo muito isolado, é um caso muito à parte. Não faz parte da nossa religião, essa estrutura, esse comportamento não está enquadrado dentro dos princípios que estão dentro de um terreiro de umbanda. Seja de qual vertente for, a doutrina que seja, o terreiro tem que ser um ambiente saudável, com respeito, com uma postura correta. Há, com certeza, um grande engano ali no conhecimento desses médiuns, aqueles que estão manifestando esses guias. Esse erê que você se refere, possivelmente seja um Exumirim, que tem, em algumas casas, esse comportamento de criança mais levada, né? Que fala palavrão, que xinga, que bagunça. É uma interpretação errônea dessa linha de trabalho também. E, naturalmente, os médiuns acabam deixando isso extravasar no momento que incorporam essas entidades, desconhecendo o seu real fundamento. Não é erê, então já entendemos aí que possivelmente era um Exumirim. Agora também não dá o direito de ficar falando palavrão, xingando, bagunçando, né? Fazendo, tendo um comportamento desrespeitoso ali, diante da assistência, que vai ali para buscar auxílio. Quanto à postura dos guias, do Zé Pilintra olhando para o seu decote, do cigano dizendo que estava dentro da sua casa, vendo o que vocês faziam em quatro paredes, tudo isso, minha irmã, mostra uma falta de preparo desses médiuns que estavam incorporando esses guias. Eu quero que você entenda muito bem, você me pergunta aqui no final do texto, como nos proteger desses guias? Entenda muito bem, você tem que se proteger desses médiuns, os guias não precisam, você não precisa se afastar dos guias ou se proteger dos guias. O problema está no médium, o médium que está com defeito ali, ele que não tem educação, o médium que não está preparado para manifestar este guia. E naturalmente, quando o guia incorpora, todas essas convicções que o médium tem, esses absurdos que aconteceram, foi por conta aí do que o médium acredita, da consciência dele, do seu próprio entendimento. Não se trata da manifestação diretamente do guia ali, minha irmã. Então, busque outro terreiro para frequentar, busque auxílio em outra casa, não volte lá. Se o seu amigo já tinha ido e tinha tido uma experiência negativa, não precisam voltar nesse local. A gente sempre diz, não existe uma casa muito certa ou muito errada, qual que é aquela mais pura e qual que é a menos pura. A grande verdade é que qualquer coisa que foge do bom senso, como é este caso que você descreveu, é um lugar que não é adequado. Mostra-se uma falta de fundamento, uma falta de entendimento real ali das entidades dentro do terreiro de Umbanda. Então, enfim, minha irmã, isso denigra a nossa religião. Fico feliz de você ter perguntado para nós, não ter desacreditado na religião, porque se uma pessoa que não conhece a Umbanda vai numa casa dessa, o que ela faz? Ela nunca mais pisa em um terreiro de Umbanda. É natural que isso aconteça, porque ela vai acreditar que aquilo é Umbanda. E, na verdade, aquilo não é Umbanda. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, aqui no YouTube e na Rádio Talk Charuanda também. Mande sempre as suas perguntas. Mais uma pergunta aqui para nós. Brenda de Brasília. Boa noite, meu nome é Brenda. Adoro o programa. Gostaria de dicas para médiums e iniciantes. Minhas dicas são bem objetivas, minha irmã. Não se deixe levar pela ansiedade. Não queira ter uma faculdade mediúnica que você não tem. Não queira ter guias que você não tem. Não queira passar na frente, de alguma forma, do seu tempo de aprendizado, do seu tempo de amadurecimento. O que eu digo com isso? Que espere o seu momento de saber o seu orixá. Espere o seu momento de saber quem são os seus guias. Espere o seu momento de saber como a mediunidade vai se manifestar em você. estude, se prepare diariamente, dedique-se, busque entender o valor real de vestir o branco, procure ser uma pessoa melhor fora do terreiro, busque ser útil na casa que você está, busque ser útil para a Umbanda, porque você, de alguma forma, representa a religião também, ainda que nós não estejamos aqui falando especialmente só de uma religião, a gente aqui trata nos vídeos, tentamos trazer uma visão um pouco mais aberta, mas você representando uma religião, no momento que você veste o branco, você se mostra umbandista. Então, o que você é, é a Umbanda. Então, naturalmente, que você precisa, de alguma forma, buscar ser melhor para representar melhor a sua religião, porque você é o reflexo dos seus guias, dos orixás e de todas as forças que se manifestam em um terreiro de Umbanda. Essas são as minhas dicas. Estudo, preparo, depois a preocupação de, será que eu incorporo, será que eu não incorporo, será que o meu guia é este, será que o meu orixá é aquele. Enfim, minha irmã, esse é o meu conselho para você. Muito obrigado pela sua participação e pela confiança. Gente, o nosso vídeo já está ficando estendido de novo. De novo, agradeço a participação de todos vocês, de terem assistido essas duas perguntas somente. Peço que compartilhem na internet, se inscrevam no canal e acessem o nosso site, casadelei.org.br. Dá uma olhadinha no site Agenda do Templo e venha nos visitar. Sejam bem-vindos. Que o Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.